Música Bem-vindos a Marcha do Prespecial e no programa de hoje vou fazer um preview Eu estou falando de Brat, que está sendo lançado pela editora Saicam em parceria com o estúdio da Rosa pelo Catarse Atualmente está no Catarse, vai até março E eu queria conversar um pouco sobre essa obra que é a criação do Rodinério da Silva Lá de 1994 Era um projeto que ele tinha de fazer uma série de histórias, pelo menos seis histórias que ele tinha arquitetado Mas que por um motivo ou por outro acabou sendo engavetado E agora foi retomado em 2021, pelo menos as conversas em 2021 E vai ser lançado a partir de 2022 num projeto também em seis edições De forma revisada, ampliada e até desenhada Porque o Rodinério tinha só a primeira edição, essa que está no Catarse atualmente, pronta E agora ele já está produzindo as edições subsequentes E eu posso dizer que é bem interessante Basicamente nem só de Tex vive o Wester, principalmente o Wester produzido no Brasil Claro que as referências, as influências tanto do Tex quanto de clássicos Clássicos do Wester no cinema, mas clássicos do Wester revisionista também Eles podem ser encontrados nas páginas de Brecht Mas existe uma identidade própria Bem, o Rodinério da Silva, ele não é um simples entusiasta, um simples fã Que quer fazer suas histórias E isso não é o demérito Na verdade, todo mundo que quiser fazer, faça suas histórias E é por isso que a gente tem grandes revistas sendo lançadas Grandes artistas sendo descobertos Mas eu queria ressaltar isso porque o autor, ele é um roteirista Ele é um cineasta Ele já trabalha nesse meio, não necessariamente nos quadrinhos Mas no meio da criação de histórias Pelo menos desde a década de 80 Então ele tem uma vasta experiência no assunto E isso é possível perceber nas páginas que ele apresenta Bem, são 60 páginas, o volume vai ter 64 páginas Mas são 60 páginas de história Onde a gente tem um ótimo domínio de ritmo narrativo Bem, histórias de autores iniciantes É muito fácil que o autor acabe se perdendo Ou se estendendo em longos diálogos Ou fazendo o que o Rafa Pinheiro Lá do canal dele Fala sobre aquelas cabeças flutuantes Que ficam conversando Sem contextualização de cenário Não, o Rodinério Ele tem um domínio de narrativa gráfica E narrativa textual muito bom Então a contextualização e inventação de cenário E os personagens e sequências de tiroteio Eles estão todos muito bem equilibrados Ao longo dessas 60 páginas Basicamente, o que deu para perceber durante a leitura Que nada está em excesso A trama se constrói a partir de um recorte histórico Que é a trilha do Oregon Que ocorreram várias migrações Através do que a gente conhece como Estado do Oregon Atualmente E, bem, foi um longo período Onde tanto comerciantes Quanto povos originários Ou bandoleiros E, bem, colonos Estavam passando por lá E sofrendo violências Ou sofrendo alegrias De conquistar os seus objetivos Então a gente tem Uma narrativa construída A partir desse recorte histórico A arte Ela vem nessa pegada Da Sérgio Bonelli No alto contraste Entre o preto e o branco Mas Trabalhado muito mais com claros Do que escuros E, basicamente, o traço Eu acho que se destaca principalmente Nas paisagens E nas sequências de ação Vale mencionar também Que, diferente do text A gente tem algumas cenas mais pesadas De violência Principalmente violência contra mulheres São cenas que aparecem nudez E aparecem Independente da nudez Mas É mais O que me incomoda mais É a violência Que Acaba cometendo Naquelas sequências Mas elas são Contextualizadas Elas não estão abulsas A história Elas fazem parte Elas constroem A narrativa Que está querendo ser apresentada Bem, na história especificamente A gente vai acompanhar Não o Brett Mas o John Finn Ele é um guia de caravanas Que precisa se distanciar Dos seus protegidos Para reabastecer de mantimentos Justamente Esse grupo Mas Ele acaba perdendo o grupo Quando ele está Afastado para um grupo de bandoleiros Que ataca E mata Grande parte Das pessoas E a parte delas É sequestrada E nesse sequestro E morte Que quando o John Chega no local Onde estava A sua caravana Ele jura vingança E promete Que um resgate Seja feito Ele vai para a cidade E aí chama Os seus amigos Através de um telegrama Demora um tempo E a gente tem Muito bem clara Essa passagem Do tempo O tempo Na verdade Essa temporalidade Funcionava de forma Diferente A gente não tinha WhatsApp Para comunicação instantânea O telegrama Mesmo que rápido Às vezes demorava Dois Três dias E só de vir A resposta E a pessoa chegar Bem Existe uma passagem De temporalidade Bem grande Eu acho legal Como o autor Pontua isso Enfim Chega O Brett Lá Para No segundo ato Da história Junto com o Chaco Que é um outro amigo dele E esses três Vão dar continuidade A narrativa É bem interessante Como o autor Ele se permite Sem pressa A construir Quem que é Esse personagem Do John O leitor Ele se aproxima Do personagem Conhece as motivações Conhece as convicções Numa Num enredo Assim Num roteiro Que é muito pautado Num senso de justiça Humanista Ele inclusive Mostra bastante respeito Com os povos originários E essa relação Do colono Invasor Com os povos originários E como que eles Se Como que eles Acabam convivendo Entre os bons E os maus Que existem De ambos os lados Esse foi o primeiro volume De seis Que estão previstos Para serem lançados A cada três meses Mas eu acredito Que tem potencial Para muito mais Pode ter Muito mais Do que seis Seis edições O Brett O John E o Chaco Eles tem potencial Para ter mais histórias Sendo Sendo criadas E a edição ainda Traz uma introdução Que comenta esse processo De resgate Que o ator passou Uma biografia Dos artistas envolvidos E um breve texto Contextualizando O momento histórico Que a revista Resolveu fazer Esse recorte Lá do Oregon E é bem interessante Eu acho que é um texto Pequeno Mas muito bem escrito E como eu mencionei O projeto Ele se encontra no Catarse Atualmente no Catarse Ele vai Ele recebe Os apoios Até o dia 2 de março Ele está numa meta Tudo ou nada Ou seja Ele precisa Atingir 100% Para ser lançado Mas a gente ainda tem Um tempinho Até que O projeto Se finalize Em 2 de março A revista Vai ter 64 páginas E além disso Tem várias recompensas Com postais Marca páginas Que vocês podem fazer Ela está Num valor de R$29,35 E outros Outros tipos De apoio E a entrega É prevista Para maio De 2022 E a partir desse Outras edições Edição número 2 3, 4, 5, 6 Elas vão Ter continuidade Espero que Tenha muito sucesso Editora Seca Estúdio da Rosa Porque realmente É uma história Que eu achei Interessante E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Press Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Pressogáudio Onde falam sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu, Rafael E outras pessoas convidadas A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São episódios atemporais Que vocês encontram Que vocês encontram no Spotify No Uncle Radio Ou qualquer outro agregador De áudio Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Mas esse programa Especificamente Entra no link Que eu vou deixar Aqui embaixo Que é do Catars Do Brett Conheçam o projeto E façam seu apoio Vale a pena Fomentar Esse quadrinho nacional E esse é mais Um tipo de resgate E um tipo de apoio Para o quadrinista Brasileiro Enfim Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos